Dessa vez vamos atrás da platina do Days Gone. Esse é um jogo que eu sempre tive bastante interesse em jogar. E eu sempre curti o estilo do Apocalipse Zumbi. Mas na época que ele lançou eu tava sem grana e sem tempo nenhum. Felizmente ele tá da Plus hoje em dia. E como eu tenho assinatura, finalmente vai dar pra jogar. Falando em assinatura... Pô, tu sabe que eu tento postar uma platina por semana aqui no canal e mesmo assim tu não tá inscrito, cara? Na moral, não custa nada ir fazendo isso e tu sempre vai estar atualizado com os vídeos do canal, cara. Como quando eu lançar as platinas dos GTAs, dos Souls e as diversas outras franquias que eu tenho planos pra fazer. Além de que o canal tá pertíssimo de bater os 200k, né? E quando isso acontecer eu vou atrás da platina do The Witcher 3, como vocês bem sabem. Enfim, não custa nada lembrar que esse tipo de vídeo aqui não é um guia, rapaziada. É mais eu compartilhando como foi a jornada da platina com vocês. E por ter alguns troféus relacionados à história, terão spoilers. Então fica o aviso, deixa o teu like aqui no vídeo pra ajudar a divulgar e bora lá. Tudo se inicia no ápice do surto. Enquanto o Deacon, que é o nosso personagem, tá tentando sair da cidade junto com o Boozer, que é o parceiro dele do Motoclube, e a Sarah, que é a nossa esposa. A gente até acha um helicóptero no topo de um dos prédios, só que ele tava lotado. Então só uma pessoa poderia fugir nela. Que no caso foi a Sarah, já que ela precisava de hidratamento urgente. Isso tudo na real era só um flashback. Os eventos atuais se passam dois anos depois, com o Dico e o Boozer indo atrás de um maluco que ferrou com uma amiga deles. Eventualmente eu alcanço o cara, e lidando com ele pegamos o nosso primeiro coletável e também a nossa primeira conquista. O problema é que esse cara acabou danificando a minha moto, então eu precisei ir até um posto próximo pra tentar achar as peças pra consertar. Chegando lá tá cheio de zumbi, então o Boozer serve como uma distração enquanto eu vou explorando. No final das contas ele é pego por um grupo de psicopata chamado Reapers, que acabam queimando o braço dele antes de eu conseguir ajudar e fugir com ele. Depois de achar um local mais seguro, eu já saio dele com o objetivo de achar minha moto. Mas é óbvio que os caras já tinham passado a mão né mano. E seguindo os rastros eu acabo no primeiro acampamento do jogo. Achado não é roubado, então mesmo sendo conhecido pelo pessoal aqui já o Copeland, que é o líder, pede pra gente fazer alguns trabalhinhos em troca da moto de volta. E durante esse processo, eu consegui upar minha primeira habilidade na árvore de skills, assim como utilizar o meu primeiro injetor da Nero pra melhorar minhas habilidades básicas limpando o primeiro outpost deles. Falando em Nero, eles basicamente são uma parte do governo do passado que cuidava das emergências e tal. E enquanto eu ia fazendo as missões do acampamento, eu acabei vendo um helicóptero deles voando por aí. Então eu sigo e escuto o papo dos soldados pra ver o que tá acontecendo. E tendo esse insight aí sobre eles, mais um troféuzinho vem. Tendo a moto novamente agora, deu pra dar uma explorada melhor no mapa. Inclusive com esse outro dos acampamentos do jogo. Fazendo alguns trabalhinhos pra ele, eventualmente o jogo te deixa numa situação de escolher pra qual dos acampamentos tu vai entregar um pacote específico lá. Sinceramente, não importa muito qual você escolhe, só de finalizar a missão já vem outro troféu. E da mesma forma, vem o de upar o desempenho da moto pelo menos uma vez. Já que eu tava cheio de créditos pelos trabalhos. Fora essas coisas da história que estavam engatinhando ainda, eu também fui fazendo algumas coisas secundárias. Como acampamento de bandidos, queimando alguns ninhos e tal. E enquanto eu tava indo em direção a uma das estações da Nero, eu me deparei com a minha primeira horda. Porra, eu tenho uma merda de uma horda, cara. Eu só precisava de pegar uma flor, velho. Será que dá pra ganhar uma dessa porra? Tentar, vou tentar, vou tentar. Vou tentar ganhar deles, vai. É, eu tenho um monte de monotov, dá pra tentar. Porra. Vai nada o fogo, né? Tá, tem um barril ali, eu vou tentar dar a volta e... Passar pelo meio pra estourar aquela porra. Eu tenho bala. Tenho. De boa, de boinha. É isso. Tem um retardatário ali. Deu em merda nenhuma. Eles tão parando lá, tá ligado? Vou pegar um bastante. Uh! Uh! Tá. É, foi bastantinho, vai. Acho que dá sim. Calma. Passar um. Ah, agora já foi tudo, pô. Aí. Easy. Uma já foi. Tome. Derrote a sua primeira horda. Não era tão grande também, vai. Em uma das missões do acampamento da Tucker, perto de um posto de gasolina, encontro uma menina que tava full perdidação mentalmente. Então eu resgato ela e mando pro acampamento. Mas, com o tempo ela vê que o acampamento é um lixo na realidade e acaba fugindo. E nisso ela é raptada. Aí, indo atrás dela, enquanto eu matava os sequestradores, eu peguei o troféu de criar 50 itens. No final, ela escolhe que vai seguir o próprio caminho ao invés de voltar mesmo. Enfim, tudo que eu tava fazendo tinha como objetivo principal ajudar o buzzer com o braço dele. Mas, como não tava muito promissor por aqui, junto com ele eu viajo até o sul do mapa. Deu? Achado os imperdícios, eu pensei que ia bater, mas tudo bem. Rode para o sul com o buzzer. Nessa nova área também tinha um acampamento conhecido pelo Deacon. E apesar do líder, que é o Iron Mike, ser mais tranquilo com a gente e esse arrombado de boneco, puta que pariu, velho. Mas então, por aqui pelo menos deu pra começar o tratamento do buzzer. Até que, por fim, não teve jeito e a gente precisou amputar o braço dele. Irmãos de armas. Terminamos o side quest do buzzer. Pare com o buzzer. Bom, depois disso, além de eu conseguir o troféu de resgatar 10 pessoas por aí e liberar 15 habilidades, eu fui fazendo alguns trabalhos um pouco mais importantes pro acampamento. Como o dia rei ativar uma hidrelétrica, por exemplo. E junto com o Iron Mike, eu passo a bolar um plano pra tentar exterminar as hordas da região. A ideia pra isso rolar era explodir as cavernas durante o dia, já que os zumbis ficam por lá e só saem de noite. O problema é que não existe explosivo em lugar nenhum, a princípio. Só que um tempo depois, o Esquizo, que é aquele cara que foi contra a nossa volta pra esse acampamento, falou que sabia onde tinha. A parada daqui tava numa mina toda arregaçada. E aqui já deu pra conhecer um pouquinho melhor esse cara. Não esquece, deixa a tua arma guardada. Achei que você tinha dito que ia estar vazio. Eu não disse isso, eu tô falando sério. Se tiver algum frenético aí dentro, um tiro, vai chamar todos eles pra cima da gente. Eu já entendi. Jesus. Nada, tá vazio. Epa. Esquizo, calma, espera aí. Tem alguma coisa errada. Conte, do que tá falando? Não foi por aqui que a gente veio. Como assim? Você acha que esses sinalizadores saíram andando sozinhos? Acho que eu me confundi. É verdade. Quem é que tá aí? Apareça! Guarda essa merda. Cadê você? Esquizo, guarda essa merda. Que papo é esse? O lance é que... Um tiro. Um. É o que basta pra chamar todos os frenéticos dos túneis pra cima da gente. Achei que você tinha dito que os túneis ficam vazios. Não. Acho que não. Corrado! Não consigo mirar! Caralho. Caralho, ele pegou as chaves. Merda! Ah! 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 Meu Deus do céu, cara. Ah, não. Que cara burro, velho. Meu. Cara, o que eu devia fazer, tacar pedra nele? O que eu devia fazer era ter me ouvido da próxima vez. Usa isso. Ele é um merda, cara. O bicho só faz cagada, na moral. Após tudo isso aí, mais uma vez eu foquei um tempinho em fazer algumas coisas secundárias. E nessa brincadeira eu peguei vários troféus. Como o de pegar sem kills em stealth, limpar uma área de todas as emboscadas, outposts da Nero e infestações, gastar 20 mil créditos em um acampamento, vender carne pra um dos comerciantes e modificar a moto pelo menos uma vez na categoria de desempenho visual e pintura. E além desses troféus, em uma das sidequests eu cheguei numa região familiar. Pois é, então. Eu tô numa missão secundária, pelo que eu me lembro, faz um tempo que eu não jogo. É... É a parte do trelo. Então, aqui vai ter uma horda enorme, a princípio. Vamos ver como que vai... Vão ser as coisas, como que vão se desenrolar aqui. Olha o cara lá. Então, mano... Quando lançou esse trailer... Foi numa E3 da vida. Caralho, eu hypei demais pro jogo, mano. Hypei mesmo, assim. Mas... Pô, na época que ele lançou eu tava sem grana, simplesmente. E eu vi que o pessoal não tava curtindo tanto. Não era tudo aquilo que prometia, aparentemente e tal. Aí eu desencanei. E só vou jogar agora em 2023. Final de 2020. Quase em 2024, na verdade. E esse cara? E esse cara? Eu não fiz nada pra você. Tommy! Burrão, véi. É, horda... É, fudeu. Agora fudeu. Eu vou tentar estourar essa horda aqui já, tá? Ah, mas eu subi pra caralho, né? Ah, eu tô com uma outra arma. Verdade. Ah, já tá vindo mais. Nossa, o carrinho do trem ali já... Só dropando inimigo. Tem passagem aqui? Tem. Só vamo, só vamo. Meteu o Molotov. Opa. Não, é aqui. Na verdade é aqui sim. Mas... Não, tá louco? Morreu. Fé. Tentar fazer um pouco melhor isso aqui. Molotov. Nossa senhora, o tamanho, véi. Olha que eu só tô pôndo energia, hein? E mesmo assim, ela tá acabando rápido demais, hein? Tá, tô sem vida já. É, não vai ser agora que eu vou ganhar dessa horda, acho. Mano. É, não vai dar agora. Eu acho que eu vou matar o cara e vazar mesmo. Voltando pra história, mais uma vez o Skizzo vem dizendo que sabia onde a gente podia arranjar detonadores. Que tava faltando. Mas, como sempre com esse cara aqui, tinha um porém. Ele tava querendo fazer isso na surdina. Justamente pelo Iron Mike ter um tratado de paz com os Reapers. E o bagulho tava no território deles. Tudo indicava que ia dar merda, cara. E realmente deu. Já que esse puto aí trai a gente. Óbvio que ia dar merda, né? Meu Deus do céu, cara. O que me leva a ser capturado? A gente só não morreu pra falar a verdade porque o líder dos Reapers, na verdade, era um ex-membro do motoclube do Deacon. Que foi exilado. Então, por vingança mesmo, ele queria tanto o Deacon quanto o Boozer. E não só um. Felizmente, aquela menina que eu salvei antes tava por aqui também pra me desamarrar e me dar a chance de fugir. Acaba que no final da missão eu salvo ela novamente. E finalizando de fato a missão, vem um troféu. Claro que não ia ficar barato tudo isso aí. Então, por eu conseguir fugir, rola um puta conflito com os Reapers lá no acampamento. Mas como o Iron Mike tá na vibe de pacifista, ele consegue contornar essa situação. O problema é que ele tá full pacifista. E por isso ele deixou o Esquizo sair ileso também. Só que quem não saiu ileso foram os Reapers. Já que com os explosivos que a gente pegou, o Store arrepreso e arregasca o território deles. Além de dar um fim ao líder deles, de fato. Nossa, e do nada? Puta merda, cara. Ó, isso aqui é uma boss fight, vai. Chupada do vaso. Before Cry. Você lembra dos bons tempos? Ah, você e o Buster me segurando. Gente, eu tô mudando pra cá, cara. Esse clone dele que com certeza não é ele. O cara tá falando comigo, eu nem tô ligando nem. Pronto, não era ele. Ah, era ele. Foi, será que foi mesmo? Caralho, que base pra caralho. Meu Deus. Do vaso não, acho que era do Reut. Não lembro agora, sinceramente. Um dia eu faço o Far Cry 3 de novo, tá? E eu realmente não lembro qual das boss fights do Far Cry era, velho. Faz muito tempo que eu platinei. Vocês estão a fim que eu faça a platina do 3 de volta? Se sim, vocês já sabem, né? Se inscreve e deixa o like, cara. Bom, tendo tirado os Rippers de lado, finalmente, depois de muito tempo seguindo vários helicópteros, tivemos indícios que a Sarah, presumidamente morta, tava viva. Então, com essa perspectiva, eu sigo mais ao sul do mapa ainda. Vai virar Nômade de novo? Acho que eu vou. Aí, rodando Nômade. Pegue a estrada sozinho. E se até agora a gente conheceu acampamentos tranquilos e tal, essa área aqui era mantida por um puta exército com um maluco no poder. Mas não é que a Sarah realmente tava por aqui? Como oficial ainda por cima? Segura firme. Caralho, velho. Eu já tinha tomado esse spoiler, mas enfim. Veja um rosto conhecido. Eu já tinha tomado esse spoiler. Não que ela tava aqui especificamente, mas eu já sabia que ela tava viva. Enfim. Até por conta disso aí, o Deacon resolve com calma por aqui. Em algumas partes. Porra. Tá começando a esfriar. Reencontro que você perdeu. Ou seja, basicamente encaçapar. Tá ótimo. Pra realmente não chamar a atenção de ninguém e ir resolvendo as coisas com o tempo. Então, com isso em mente, vamos fazendo diversas missões, tanto pra Sarah quanto pro Weaver, que é um engenheiro químico desenvolvendo um molotov de napalm. A premissa principal é essa. Mas claro, enquanto eu fazia tudo isso aí, eu fui fazendo coisas secundárias também. Pegando diversos outros troféus. Como de chegar no máximo de uma das habilidades básicas, que no meu caso foi a estamina, liberar 30 habilidades, limpar todos os outposts da Nero, pegar 50% dos coletáveis, limpar todos os acampamentos de saqueadores, e mais alguns outros mais específicos. Tá, eu vou tentar matar uma faca, porque tem um troféu pra isso. Tá indo pra caralho, né? Mas... Vou matar os dois, quer ver? Não. Aí que tá. Foi! Aê! Isso é uma faca. Mate um quebrador, celery ou rápido com uma faca. Ó. Ó, essa aqui é uma das pedrinhas de anarquistas, se eu não me engano. Tem que derrubar 12 delas. Uma foi. Aqui, ó. Eu vou tentar derrubar 12, então. Vamos ver se eu acho as 12. Duas. Aí, ó. Três. Opa! Três. Quatro. Essa missão tá me lembrando daquela do Red Dead 1, velho. Pegar o cara nas minas. Onde eles te esconderam? Cinco. Seis. Olha ele ali. Tem um cara aqui, ó. Antes de salvar a cara, eu vou tentar achar tudo. Sete. Trenéticos! Morrer. Pô, se tiver uma pedra ali, já era, então. Por enquanto. E se eu tentar matar essa horda aí, cara? Acho que eu vou salvar o cara primeiro. Tentar salvar o cara primeiro. Tá. Vou liberar o cara aqui. Fuja da mina. Tá pra ir por aqui agora? Não. Tá porra! Fudeu! Caralho, velho. Caralho, velho. Do nada. Mas então, eles não estariam aqui também? Eles tão me seguindo? Não tão me seguindo. Deixa eu estourar todo mundo aqui, ó. É isso que eu vou fazer. Tá. Alguns foram. Aí, ó. Não tem ninguém mais aqui. Eles não teriam pedrinhas aqui. Se pra que seja lá fora agora, só, véi. Aí! Velho e confiável. Pegamos um troféu de quebra aí. Mate 200 inimigos com uma arma criada. Bom, é. Eu acho que tá do lado de fora mesmo. Porque aqui não tem mais nada. Bom, eu vi aqui na internet que, na verdade, o troféu são 12, mas no jogo, em geral, tem muito mais. Tá ligado? Então, deixa quieto por enquanto isso aí. Essa horda também. Eu faço depois. É, e tem meio que uma horda ali. Vou tentar matar eles já. Vou tentar matar eles aqui. Tá indo espaçado até. Tá bom. Aí, me deu ouvidos. Pegamos mais um aí, ó. Recolha 989 orelhas de frenético. Eu vou recolher mais algumas. Porque eu pretendo realmente matar essa horda aqui. Foi? Foi. Mais uma horda concluída aí. Ah, deixa eu ver. Bora. E a arte de consertar motocicletas. Pegamos também. De usar sem sucatas na moto. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, mano. Falhou a missão, véi. Não. Tá, tá safe. Acho que é o último, inclusive. De caça recompensa. Vamos ver se indo lá... Dá certo. Vamos ver. Até pular, foda-se. Aí. Melhores amigos pra sempre. Eram realmente os últimos que eu fiz. Beleza. Esse é o status de confiança aliado em um acampamento. Na verdade, não foi. Foi só pegar level 3 pra esse acampamento aqui. Vamos ver. Será que ganhou outro, então? Vamos ver. Entendi. Na verdade, não tinha troféu pra isso. Enfim. Pegamos o primeiro level 3 de acampamento. Ótimo. O que quer dizer que eu posso pegar os pentes estendidos também? Olha lá. Vai ajudar pras ordens. Passando um bom tempo aqui no exército, chega um momento que o coronel despiroca de vez. Declarando guerra em qualquer outro grupo que tenha por aí. Então pra tentar proteger o pessoal do Iron Mike, com a ajuda da Nero, eu tento fugir da ilha com a Sarah. Conseguimos. Cadê ele? Cadê o O'Brien? Ele vai chegar, ele vai chegar. Só um... Senhores, aqui é o topo do cone. Como podem ver, temos uma vista incrível daqui. Ah, tenente. Eu estou levando esse grupo de recrutas para conhecer a ilha. Ah, estamos a ponto de descer para a arca. Junte-se a nós. Ah, coronel... Esta é a tenente Whittaker. Ela coordena a parte da equipe de pesquisa que explora como usar venenos para derrotar inimigos. Eita. Pois é, esse animal aí voltou pra fuder tudo de volta, cara. Pelo menos o capitão acaba me ajudando. Só que não teve jeito. O esquizo já tinha falado da localização do acampamento pro coronel. E isso resultou na morte do Iron Mike. E aí? Mortar Invictus. Rod para recuperar o que é seu. Era só questão de tempo para os caras virem com força total pra cima do acampamento. Então o Dico formulou um plano pra fazer um contra-ataque antes disso. Mas, pra isso aí eu precisava de alguns recursos. Enquanto eu ia atrás deles eu peguei o trocão de lutear 541 corpos de inimigos finalmente. Demorou um pouquinho, mas foi tranquilo. Agora o que não foi tranquilo foi pegar um dos recursos que eu falei. Bom, pelo jeito aqui, pela missão, finalmente chegou o momento de a gente fazer a serralheria. A horda lá da serralheria. Mas realmente não vai ser complicado, véi. Apesar dela ser meio grande e tal, eu acredito que não vai ser tão ruim não. Tá, ali ó. Ah, nossa senhora, véi. Vou meter o Molotov aqui mesmo. Nossa, véi. Tome. Nem como a Otávia baixou o bagulho, véi, direito. Nossa. Nossa. Caralho, véi. Não, é muito grande, véi. Essas porra dá pra usar também, né? Uh. Não sei. Vou atacar mais um. Posso criar mais se eu quiser. Pois é, mas eu tô sem bala de uma arma já. Eu acho que a RPD dá conta. Puta, eu não queria ter entrado aqui, véi. É, eu não queria ter entrado aqui. É, vai, não foi tão ruim. Eu acho que vai faltar munição, mano. Tô achando que vai faltar munição. Tô achando que vai faltar munição. Será aqui? Porque tem outra parte. É verdade. Caralho, pudeu, pudeu, pudeu. Nossa, morri. Puta merda, véi. Olha essa porra, mano. É muito carinha. Tá, mas acho que... Usando esses molotovs aí, realmente vai ser mais de boa. Mata bastantinho mesmo. Ah. Só pra deixar claro antes de tudo, agora que eu vi essas mortes aqui, em relação ao outro jogo que tá vindo semana que vem, provavelmente aí pro canal, tá? Se inscrevam aí e fiquem ligados, então. Começa com Dark e termina com Souls. E... Oi. Pode até finalizar na pistola essa porra aqui, ó. Adigo dá hit kill. Opa, adigo dá hit kill. Foi. Foi. Tendo tudo em mãos aí, sim, atacamos a ilha de fato. Eita. Weaver não, porra. Weaver não, porra. Vai se fuder, cara. Eu não vou ficar preso aqui. Weaver. Qual é? Sabe que temos ordens. É assim que tem que ser. Cadê essa merda? Salva o Weaver, porra. Cadê a porra do detonador? Me derna aqui! Tá fudido, irmão. Eu vou de deagle. Só pra ter mais precisão. Tome. E tome. E... E... Tá. E atrás da esquina, então. Ele arrombado. Bum. Óbvio. É ele? É ele. Tá. Só que eu... É, não tem nada. Não consigo rir lá, nada. E... Vem cá. Ficou que ele é muito Zé Bunda, cara. Mas ele faz umas merda aqui. Meu Deus. Ai. Foi. Aleluia. Sabe o que é isso? Tinha uma época... Que eu... Queria te arrastá-la pra merda. E deixaria você pros planéticos. Mas, ei... Eu não vou fazer isso. Quer saber por quê? Porque eles iriam te fazer em pedacinhos. Mas, quer saber? Eles não sentiriam prazer. Caralho. Aí foi. Otário. E... Eu estava esperando por isso. Realmente. Vince. De uma vez por todas. Bom. Vamos atrás da Sarah agora, né? E, consequentemente, do Coronel. Vou ficar com a sua arma. Por que ele se anunciou, velho? Tipo... Sente. Que exército de merda, né? Ele destruiu tudo pelo que lutou. Não, Coronel. Você fez isso quando começou essa Guerra Santa. Sabe se eu pudesse escolher entre você e os frenéticos? Eu escolheria eles porque eles, pelo menos, só matam em busca de comida. E eles não matam mulheres desarmadas. Não! Nossa, já? Já tá... Caralho, foi rápido isso aí. Ah, ele tava envenenado, talvez. Isso é muito ruim. Quem faz isso? Ele vai aparecer ainda, vai. Ele vai aparecer, pô. Preciso de ajuda com o quê? Não? Ei! Aí, porra, falei. Sobrou alguma coisa pra mim? Pois é, não vi corpo, não morreu, pô. E? Foi. E Days Gone termina a história de Days Gone. Pois é, cara. Foi parecido com o Horizon Forbidden West pra mim. No começo, eu... Eu, tipo, porra, tava odiando os personagens. A história não tava me prendendo nem nada. Mas do meio pra frente, pro final, mais perto do final, assim, porra. Dei uma boa melhorada. E eu digo do meio mesmo. Não foi, tipo, nossa, quase o final. Do geral, eu gostei, cara. Falando sério. Assim como no Horizon, eu gostei. É... Bom. Mas ainda faltam algumas coisas pra fazer. E eu vou começar pegando mais um acampamento no level 3. Porque só falta um. E eu vou pegar do Copeland lá, que acho que tá mais próximo. Então eu vou fazer isso aí, fazendo alguns resgates, enfim. Ah, umas pedrinhas aqui, peraí. Chuta essa porra. Aí, chuta pedra. Porra, era uma só que faltava. Derrubei 12 pilhas de pedras anarquistas. Então eu tava metendo as hordas aqui, perto do Copeland, que conta, né, pra aumentar o acampamento. São bem de boas essas aqui. E acabei pegando esse troféu aí também. Chute bola. Tá vendo? Olha essa horda. Eu mato um, já desce a barra. Daqui a pouco já deve... É... Poupar outro troféu também. Que é o do level 3. Aqui? Aqui. É... Derrapagem de Parwell. Olha, pegamos mais um. Acumule 10 minutos de derrapagem na moto. E é. Falta só mais uma horda pra eu completar o Copeland. Ali está ela. Aqui tá a última, então, pro Copeland. Não a última do Copeland, mas pro... Pro level 3 chegar, né? Nossa, olha. Pequeniníssima, velho. Isso aqui nem é uma horda, porra. Deixa eu... Ó. Nenhum bagulho de foco eu vou matar. E... E... E foi. Tá. Falta mais uma ainda. Opa, um acampamento aqui, ó. Caralho. Tá. Isso vai funcionar também. Tem uma horda ali, mas... Bom, eu vou pegar a horda primeiro. Eu vou pegar o level 3 do Copeland. Aí eu vou pra lá e vou ganhar o troféu, se pá. É... De terminar todos os... Os acampamentos. Tome. Falta quantos? Um só? Dois? Três? Dois e três. Aí. Melhores amigos para sempre na vida. Receba o status de confiança aliado em 3 acampamentos diferentes. Fechou. Então, como eu disse, agora eu vou ali no acampamento pegar outro, provavelmente. Vamos lá. É só eu liberar a área. Não deve ser difícil nem nada. Tá ali, ó. Foi. Tá, agora é só invadir o esconderijo. Ver o mapa. E deve poupar o troféu, se for o último, né? Vamos ver. O mapa? Isso. Nossa, não tá nem perto do último, velho. Tá, eventualmente isso vai ser feito. Eu tava dando uma olhada, na verdade, e tem uma missão principal pra fazer. Tipo... Vamos lá. Terminar isso aí, né? Não sei se... Não sei quanto ação, mas... Talvez renda um troféu também. Então, já que a gente não pegou agora, vamos pegar esse. No final, essas missões da campanha são coisas extras mesmo. Nada demais. Então, eu fui seguindo pelo mapa, enfrentando hordas e pegando o que eu precisava. Com o tempo, eu finalizei a quest de queimar os ninhos, peguei todas as 45 habilidades do jogo e coletei mais de 75% dos coletáveis. Pra daí sim, finalizar aquela outra quest dos acampamentos de emboscadas de antes. Certo. Tô chegando no último acampamento, então. É... Padrão. Como eu falei, é só limpar todo mundo e achar o esconderijo. E a gente vai ganhar um troféu, então. Pra finalizar a quest deles. E é isso. Caçador de emboscadas. Complete a história do caçador de emboscadas. O que também nos leva à parte finalzinha da platina. Que, como sempre, eu deixo alguns troféus miscelâneos pra gente fazer, né? Pra ser um pouquinho mais leve e tal. Nem sempre eu faço isso, mas enfim. No caso, faltou a gente matar um inimigo com cada dardo de besta. E de fazer um bagulho com nitro e derrapar ao mesmo tempo ali. Enfim, esse vai ser o último. Bora começar com os dardos, então. Tá, são cinco dardos e por tudo que eu já fiz, eu já tenho todos eles. É só fabricar aqui. E a gente vai poder usar. Então tá, eu tenho que matar um inimigo qualquer com cada um deles. Tá, achei uns zumbizinhos aqui. Vamos lá, vamos começar com... Ah, vai. Explosivo. Tá. Foi um. Dardo de resíduo. Esse aqui demora um pouco, se eu não me engano. Vai, vai. Tome. Espera ele morrer. Aí, morreu. Então eu tenho que achar outros zumbizinhos aí pra fazer com os outros. Aqui tem alguns. Tá. Foi de resíduo. Dardo normal agora. Vamos lá. Pegar pra acertar. Tome. Foi. Dardo envenenado. Tome. E só faltou um incendiário. Mas eu vou esperar esse cara morrer antes, tá? Aí, morreu. Então, achar vítima pro incendiário e o troféu é nosso. Tá aqui ele. 3, 2, 1 e... Tome. Variedade dá gosto à vida. Mate um inimigo com cada tipo de dardo de besta. Ok. Então, a princípio, é só eu rodar com a moto usando o nitro e ir derrapando. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Pera aí. Acho que é assim, né? Aí, usar o nitro. Não sei se era isso. Deixa eu ver na internet. Tá. Eu só não tinha o nitro certo. Comprei aqui. Vamos ver se agora vai. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Deixa eu começar a driftar já. Bora. Foi. Não foi. Ah, talvez eu não possa virar tanto, na real. Acho que é isso. Eu não posso virar tanto. Foi. Foi. Burnout Apocalypse. Que, inclusive, é uma referência ao jogo da EA lá, né? Use o nitro e derrapa ao mesmo tempo na moto por pelo menos 5 segundos. E com ele... Aí. 1%. Platininha aí do Days Gone, velho. Eu realmente gostei do jogo. Eu sei que a opinião em relação a ele é bem dividida entre o pessoal que jogou e tal. Eu, fundos que eu gostei, sinceramente. E não demorou tanto quanto eu esperava também. Eu não sei ainda quanto foi. No vídeo eu falo. No final do vídeo. Se você não vê o final do vídeo, eu falo. E na descrição também, tá? É... Não sei quanto demorou, mas foi bem mais rápido do que eu imaginava. Da hora. Deixa o like aí. Se inscreve. E até a próxima. Essa platina aqui durou mais ou menos 35 horas. Eu joguei esse jogo bem espaçado e em off também. Eu realmente curti bem mais do que eu tinha imaginado. E com isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí também, né? Normalmente as platinas que eu faço em off eu não comento muito enquanto eu jogo. Então o vídeo acaba ficando mais narrado mesmo. Eu fico um pouquinho receoso com isso. Mas eu acho que pra vocês é tranquilo, né? Comentem aí. Bom, a próxima platina aqui do canal eu já comentei no meio do vídeo pra vocês. Será finalmente a do Dark Souls. Então se inscreve aí pra não perder. Beleza? Obrigado por tudo mesmo, rapaziada. Um abraço. E aí E aí